Só estou passando aqui um começo desse vídeo pra pedir os seus apoios aí pessoal Bora deixar bastante like nesse vídeo Comenta aí, hashtag continua pra essa série continuar E já pega a pipoquinha, mais o refrigerante E tenha um bom vídeo No episódio anterior Eu tô ficando cansado dessa cidade, eu tô querendo ir embora daqui Não, não, nós não pode fazer isso não Se nós fazer isso aqui vai acabar com a cidade Os vilões que vai ficar aqui Hoje eu tô ficando até um pouco com sono de tanto cansaço Antes de dormir eu queria falar um negócio Nossa, mas hoje vai ser seu último dia aqui então? É, pode ser isso, eu tava esquecido de dizer isso pra vocês Ai, ai, nosso pai do céu Tô muito cansado, viu? Tô nem querendo levantar da cama hoje Ontem nós ficou acordado até tarde De ver no filme tal com o Sonic Mas o meu amigo Razor, né? Mas é o Sonic que tinha falado comigo Chegou que hoje ele ia embora É, deve que vai ser hoje porque ele mencionou isso foi ontem, né? E aliás, já faz um bom tempo que eu não tô tirando umas fotos, né? Pra me mandar lá pro camarada Depois eu vou, eu vou mencionar isso com o Razor Mas muita coisa tá acontecendo Daqui a pouco Deixa eu ver aqui, espera aí Eu acho que... É, daqui um dia eu vou ter que visitar a minha tia May Mas o meu amigo Razor O Razor vai fazer companhia e tal Mas eu acabei de levantar Eu vou dar uma escovada nos meus dentes, né? E tipo, tô ainda um pouco com sono Porque nós ficou muito tarde ontem, viu? Nossa, deixa eu escovar meus dentes aqui Vou dar uma molhadinha aqui no meu corpo, hein? Pra dar uma despertada e tal Mas, beleza Deixa eu vir aqui Mas, ô, muita coisa tá acontecendo ultimamente É Eu tô até meio esquisito Tô esquecendo das coisas E aí, Razor? Oi, opa E aí, bom dia, Lobinho Bom dia, você já levantou? Aham, aliás, é Tô levantando o celular Eu tô meio do dói, mano Eu tô gripado Tô tossindo Nossa Tá vendo aí? Nossa Sim, sim, mas É, eu acordei tarde, né? Já vai dar meio dia E meia É, eu acordei meia tarde Mas, ô Cadê o Sonic falar isso, Razor? Ué, você não ficou sabendo, não? O quê? Ele teve que ir embora mais cedinho Ele foi Ele saiu bem cedinho Ele não fez isso Ele fez isso mesmo? Ah, é verdade Ele chegou a comentar comigo Que não falou com você Porque você tava dormindo tão bem Que ele ficou com medo de te acordar Ele não queria te incomodar, entendeu? Ah, ele é cabeção demais Ele podia ter me acordado Nossa Mas, ô Foi muito legal ter passado esse dia com o Sonic, né, Razor? Sim, sim Mas, é Ele tinha que resolver as coisas dele Mas, é Nós vai ter que resolver muita coisa aqui nessa cidade Mas, é Também, tipo Nós vai ter que resolver muita coisa mesmo, Razor Porque daqui um dia Vai ser o dia lá de eu passar um tempo lá na cidade Mas você da minha tia May, né? Sim, que dia que a gente vai lá pra casa da tia May e do tio de vem? Eu, 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 eu só veio aqui e tava falando que ainda faltam uns 10 dias mais ou menos Mas, ô, é, faz muito tempo também que eu não vejo ela, né? E a sua, sua avó, você tá falando com ela ultimamente? Tá melhor, ela tá, tá melhor, tá se cuidando, tá comendo agora Tá, meus tios, né, tão cuidando dela também Mas, tudo certinho Tá bom Mas, ô, ô, Razor, vem cá, aliás É, nossa, deixa eu sair daqui Mas, então Eu acordei hoje E eu acabei de me levar uma coisa, Razor De que? Olha só Essa câmara aqui Tá vendo? Já faz muito tempo, né? Faz muito tempo que eu não tiro foto pra mandar lá pro serviço É verdade Você Falando nisso Aquele moço já te contratou? É, eu, eu não sei Eu, eu acho que sim Mas, mas, é Ficar de olho nos seus e-mails, ô, Cabeção Eu, eu acho que eu recebi uma mensagem aqui no celular Falando que eu Que ele Negocou, sim Mas, é, é porque Eu não sei Eu não É a primeira vez que eu vou trabalhar em fotógrafo Eu não entendo muito bem isso Mas, o Razor Você não entende? Você manda super bem nas fotografias? Tá falando o que aí, Edu? Não, eu não entendo É sobre como é que vai funcionar o serviço Tá bom? Tipo, eu Ele Aliás, é Eles mandam um e-mail Foi ontem Quando eu tava dormindo Eu tava até esquecendo Tipo O que que acontece? Ele tá falando pra mim Qualquer dia Ir lá E levar umas Quatro fotos E eu até que lhe ajudo a sua Que quatro fotos Quatro fotos do Homem-Aranha E ele falou pra tirar uma do Fecha também Que é você, né? E tipo, depois eu Eu quero sua ajuda pra nós Ir em um local bacana Pra nós tirar umas fotos aí, tá bom? Certo Mas ô, você tá meio ruim, né? Você já lanchou? Eu tô com o cabelo meio dodói, mano Nossa Ei Ok A gente tem que comprar quadros novos aqui pra casa Ah, é mesmo, né? Nós tem que comprar os negócios aqui É um desse? Sim Sim, nós tem que dar uma arrumada Aliás, é porque Foi muita correria esses dias, né? O Sonic tava aí Sempre que não tem visita É muita correria, né, Razor? Mas agora vai voltar tudo ao normal E tipo Eu quero ver muito a Mary Jane, Razor Eu não tô conversando com ela todo dia Nem voz Ô, Razor, fala a verdade Eu tô Eu quero muito conversar com ela É minha voz Já faz muito tempo Que eu não converso com ela Ela não é uma voz, Razor Ah, mas você não salvou ela outro dia? Não Eu não salvei ela, não O Sonic Ontem o Sonic Eu ia visitar ela ontem, né? De Homem-Aranha Aí o que que acontece O Sonic foi E falou que Quando ele tava vindo aqui pra casa Ele Ele tinha visto a Mary Jane E falou que a Mary Jane tava bem Mas tipo Eu vejo a Mary Jane todo dia e tal Só que eu tô de Homem-Aranha E ela não percebe que é eu, Razor Eu quero que ela perceba Eu quero conversar com ela Você tem que começar a conversar mais com ela Mas, Razor Tu já deu um beijo nela? Eu 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 nunca fiz isso Tu tem que dar um beijo nela logo, cara Pra se apaixonar de vez por você Mas Mas Eu tive uma ideia Qual ideia? Eu vou falar que eu sou o Homem-Aranha Não, não Não Vai que ela tem a língua solta E conta pra todo mundo Mas Mas Eu confio nela Não, não Não vou falar com o seu discurso Ah Tá meio cedo agora eu falar pra ela que eu sou o Homem-Aranha, Razor? Hein? Oi Tá meio cedo agora eu falar com ela que eu sou o Homem-Aranha? Você nem tá namorando a menina Já vai contar que você é o Homem-Aranha Você é bubão Ah, mãe Mas é É Deve que ela ia rir da minha cara, né Porque Ver eu assim Toda arrumadinha Acha que eu sou nerd, né Ela deve Será que ela fica zoando eu que nem Não Eu A Mary Jane não é assim não, mãe É Eu Eu acho que a Mary Jane não é Conversa com ela primeiro Ver se ela Se ela é confiável, né Porque Nem todas as meninas são confiáveis Elas Tem menina que gosta muito de fazer fofoca Sim, sim Mas eu acho que tá meio cedo de eu falar com ela Mas eu Eu já conheço ela há um ano Mas eu Eu sei lá Eu E que tal eu, Homem-Aranha É Soltar Teia com ela Eu levar ela É Com o meu uniforme de Homem-Aranha Na Ananina não Se alguém ver você Ela tá ferrada, tadinha Vai um monte de gente tirar foto dela E ficar na cola dela Se você for passear com ela Ela também tem que ir com uma máscara Mas eu vou tá com o meu uniforme Falando em máscara, espera Você não tem uma máscara sobrando? Sim, sim Mas eu vou tá com o meu uniforme Eu não posso, não? Sim, você vai tá com o seu uniforme Mas e a Lala vai ficar sem máscara por acaso, é? Voando por aí no prédio Ah, é mesmo É perigoso até o... Você tem aquela máscara que eu te dei, não tem? Você pode botar aquela lá nela É É uma boa ideia Mas é Bem de ser É uma boa ideia Porque imagina Se eu não tivesse pensado nisso, né? Muita pessoa ia Ia atrás dela É Os pedreiros ainda não arrumaram aqui em cima Sim, sim Foi Foi muita correria que aconteceu ultimamente, né, Azul? Mas é Nessa semana agora Vai Vai tudo voltar ao normal E aliás É Eu recebi uma notícia ontem Do senhor Stark Que ele falou que já já O nosso uniforme Vai estar terminado É sério? O nosso novo uniforme? Boa O meu do Flash e o seu de Homem-Aranha? Aham E eu tô doido pra ter esse novo uniforme Mas ele disse que dia que ele vai entregar pra gente? Não, ele falou que tá terminando Não falou o dia, mas falou que tá terminando Hum, entendi Então, mas espera A gente tem que saber o que começar a bolar também? O que? Uma sala secreta aqui na nossa casa Hum, é uma boa ideia Mas nós É Se a gente tiver uma sala de central Uma central de operações A gente pode investigar Onde tem bandido Onde tá tendo assalto Onde tá tendo vilão E a gente pode criar Até um lugar pra colocar As nossas armaduras, Lobinho É, sim, sim É uma boa ideia Mas pra nós trazer isso Nós vai precisar de muito dinheiro Eu só tenho 16 reais Mas o senhor Stark Que ele é um patrocinador? Mas eu Eu acho que Nós ia tá pedindo demais isso, hein? Acho que não Ele O cara tem muito dinheiro, Lobinho Mas é Ainda mais que se o Homem de Ferro Voltar a morar com a gente Nossa Ele vai querer muito mais ainda Que o filho dele Fique num lugar bacana, né? É Mas eu não sei não O Homem de Ferro Ele foi embora lá Nem deu mais notícia Arrasou Mas eu acho que ele vai voltar Inclusive eu tava olhando na internet Vem cá pra você ver Vem cá Ok Senta aqui O que você tava vendo? Deixa eu ver Olha aí Eu tava lendo uma notícia aqui Que parece que Há poucos dias atrás Viram Uma espécie de De Um cara Vestido de vermelho Voando no céu E parecia ser O Homem de Ferro Bom, eu não sei se é o nosso amigo, né? O Homem de Ferro Mas Parecia que era ele E parece que tá com uma roupa Bem mais nova E melhor E mais forte Olha ali Não, eu Eu acho que não é o Homem de Ferro Que nós conhece, não Será que é outro? Sim Tá muito Ágil De ferente Bom, acho que só essa galera Que a gente conhece ele, né? Nossa É Que que é? E nós temos que ficar esperto, hein? Porque a Supergirl Tá Tá muito famosinha Se esse cara Dê em cima Da Supergirl E já era pro seu lado Nananina não A Supergirl Vai ser a minha namorada Hum Quero só ver então Eu vou fazer de tudo Pra te ajudar Mas então, Razor Vou fazer o seguinte É Hoje o dia tá muito calmo, né? Mas então Eu vou dar uma mexida Lá no meu computador Vou olhar um pouco mais É Sobre esses negócios meus De fotografia e tal E Vou ver como é Que funciona lá E se precisar É só você me chamar lá Tá bom? Tudo bem Tudo bem Pode ir lá Então tá Mas é Qualquer coisa Essa ideia sua aí Do negócio Pra nós fazer Foi uma boa ideia Certo E se caso O homem O O O senhor está aqui No patrocinar a gente Nós tem que juntar dinheiro E eu vou juntar Todo o dinheiro Das fotos A gente vai construir aqui em cima E temos que ver um lugar Bem legal E bem escondido Pra gente fazer a nossa Sala secreta Sim, sim E pelo jeito Começou a chover, né? É Eu vou Eu vou vir aqui Mexer nos meus negócios Tá bom, Razor? Depois nós fala Deixa eu vir aqui Que que é isso? Temporal mudou do nada Mas deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu ver